Presidente Cátia Maria, obrigado pelo contato com a gente aqui, bom dia, boa terça-feira. Bom dia, bom dia Rubem Salomão, Jéssica, Samuel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Bom, antes de entrarmos aqui nessa questão dos caminhos, da desistência do Zé Elton, o PT tem o nome do professor Volmir Amado, mas e a federação, presidente? Hoje é o último dia para a efetivação, para a oficialização dessas federações. Essa do PT, PV e PCdoB está definida? Está definida, registrada, junto à justiça eleitoral. Nós fomos a primeira federação a ser criada no Brasil, a federação Brasil da Esperança, que nós temos aí a tarefa de uma conjuntura nova, porque não é só a opinião do partido, dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas para além do nosso debate interno, nós também teremos que tomar as nossas decisões, fazer o nosso processo, não apenas eleitoral, mas da execução dos mandatos, junto com o PCdoB e junto com o PV. Então, é complexo, é desafiador, é uma atividade nova, que todos nós vamos aprendendo a lidar, ampliando o nosso leque de ações democráticas, de trabalho coletivo, de fortalecimento da esquerda em Goiás. Bom, e por que o PT, então, não definiu, e vamos para essa questão de nomes, não definiu até o final de maio, essa questão entre Volmir Amado ou José Elton, e aí o que está aparente é que essa indefinição acabou causando a desistência do José Elton. O PT demorou para tomar essa decisão e agora a frente pode ficar menor? Não, Cátia, o PSB já disse que a aliança não é automática. Olha, nosso desafio é grande, viu, Rubem Salomão, porque eu, como presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Goiás, para além de coordenar essa montagem da nossa aliança majoritária para o governo de Goiás, também tenho a tarefa de coordenar aí a montagem do palanque do presidente Lula no nosso estado, saber se nós vamos dar conta de juntar todo mundo no primeiro turno, se vai ficar mais de uma chapa que apoie o presidente Lula no estado. Então, é uma tarefa desafiadora no momento político que exige de nós muita maturidade. Então, eu, como a presidenta do Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás, em diálogo permanente com a direção nacional, a nossa presidenta Gleice Hoffman, o nosso vice-presidente José Guimarães, e por várias vezes também dialogando com o presidente Lula, temos tentado traçar aqui aquilo que dê a nós a possibilidade de ter um palanque mais amplo ao presidente Lula. Nós estamos dialogando internamente com o PT, mas mantemos também o diálogo com a federação e com esses partidos que não estão na federação, mas que nos interessa estar conosco, porque também já estão decididos a estar no palanque do presidente Lula a nível nacional. No caso do PSB, não apenas apoiará, mas indicará o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Então, nós temos tido aí todo o zelo, eu mantenho contato permanente com o Elias Vaz, conversamos ontem, para que a gente possa, aí nesse contexto, mesmo não tendo decidido o nosso posicionamento no dia 28, decidimos de forma conjunta com o PCdoB, com o PV, inclusive dialogando também com o Elias Vaz, na última quarta-feira, adiar o nosso encontro para o dia 11, exatamente porque a gente acha que depende um pouco mais de conversa, eu tenho um ditado, até falei para o Samuel outro dia, é um ditado indiano, se a gente quiser chegar rápido, a gente pode ir sozinho, mas se a gente quiser chegar em conjunto, forte, coeso, a gente tem que ir mais devagar e levando todas as pessoas junto. Então, eu penso que a minha tarefa de presidenta, de coordenadora do Lula aqui em Goiás, é fazer com que o diálogo interno do PT nos propicie com o PSB, com o PSOL, com a rede, ainda tenho que abrir o contato com o Solidariedade, para que todos os partidos que já estão na aliança com o Lula, a nível nacional, também possam dialogar conosco aqui em Goiás. Se nós vamos conseguir juntar todo mundo no palanque estadual, no primeiro turno, ou se vai ficar aí um ou dois palanques, nós ainda vamos ter que caminhar um pouco mais nessas conversas para que a gente possa fazer aquilo que for melhor para cumprir o nosso principal objetivo, que é eleger o presidente Lula, porque nós atravessamos uma crise sem precedentes na história do Brasil, e nós precisamos dar resposta a isso, porque as pessoas estão sofrendo. Eu estive agora recentemente no setor Pedro Ludovico, por exemplo, aqui em Goiânia, e um trabalhador da 44 me dizendo, olha, Cátia, o que eu acumulei na época do presidente Lula, comprando um lote, comprando um carro, eu estou tendo que vender agora para dar conta de sustentar a minha família. E eu disse a ele, do momento grave que nós estávamos vivendo mesmo, mas disse, olha, mas está acabando, faltam só sete meses. Ele falou para mim, olha, Cátia, mas para quem está passando fome sete meses é tempo demais. E ele tem toda razão. Então, a nossa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande, e com maturidade nós vamos manter o diálogo com o PSB, que é um partido importante, porque assim como o PT tem deputado federal, tem deputados estaduais, abriga agora um ex-governador, com toda certeza é uma sigla que merece o nosso respeito, e nós temos mantido o diálogo, conversei ontem com o presidente da sigla, o Elias Vaz, para que a gente possa manter esse contato e esse diálogo, e podermos definir juntos o que os dois partidos, junto com a federação, vai fazer. Então, estamos, mesmo com essa decisão do Zé Hélito, que para mim foi uma decisão precipitada, mas que o próprio PSB tenta reverter, é um diálogo que nós vamos continuar fazendo junto com a federação, que temos aí a tarefa de juntos decidir qual é o melhor palanco do presidente Lula em Goiás. A saída do nome do Zé Hélito, Cátia, pode abrir espaço para uma articulação do PT e dessa frente de esquerda com outro partido que também faz oposição a Caiado e oposição a Bolsonaro? O PSDB hoje faz oposição a Bolsonaro, e aqui em Goiás também oposição a Ronaldo Caiado. Tem na sua presidência hoje Marconi Perilo. Abre espaço para essa conversa, ou seja, a frente ampla em Goiás, pode ser mais ampla ainda, Cátia? Olha, é um fluxo natural, eu acredito, que vai acontecer não em Goiás, mas no Brasil não é com o PSDB, é com todos os partidos que deixam de ter candidato a presidente. Então, é óbvio que ao retirar a candidatura do Alckmin, a direção nacional tende a analisar todo o contexto do Brasil na perspectiva de onde é que dá para ampla... Do Dória, desculpa. Do Dória. Isso. Abre a perspectiva do diálogo em vários estados. Esse diálogo ainda não existe em Goiás. Nós não procuramos o PSDB, o próprio governador, ex-governador, Marconi Perilo, fez questão de falar em várias entrevistas, que tem muita diferença com o PT, é água e óleos ou essa expressão. Então, não existe da nossa parte uma iniciativa desse diálogo, porque nós estamos concentrados nesse momento em fazer essa análise, essa composição com os partidos que estão no leque de aliança já com o presidente Lula. E hoje, esse leque de aliança é formado pela Federação, PCdoB, PV e o PT, junto com o PSB, e estamos dialogando, inclusive eu estive no último sábado, no lançamento da pré-candidatura da Cíntia, que é a presidenta do PSOL, junto com a rede. Então, o nosso esforço é para que a gente possa fazer o melhor para o presidente Lula e para ampliar a nossa bancada de deputado federal e a nossa bancada de deputado estadual. Nós precisamos dar ao presidente Lula o número maior de parlamentares no Congresso para dar sustentação a todas as mudanças e todos os programas que ele vai precisar criar para mudar a realidade do Brasil. Então, para controlar a inflação, ele precisa de parlamentares no Congresso, ajudando a aprovar essas leis, para controlar o preço da cesta básica, ele precisa de parlamentares, para reduzir o valor do combustível, ele precisa dos parlamentares. O mesmo é aqui em Goiás. Então, nós temos que ter também uma bancada expressiva na Assembleia Legislativa para fazer esse trabalho também com o governo de Goiás e fazer a interlocução dessas políticas com o governo federal, que será capitaneado pelo presidente Lula. Então, a nossa chapa está uma chapa robusta, nós estamos em fase de formação, temos mais nomes do que vagas, diferentemente de muitos outros partidos, e nós queremos ampliar essa qualidade da chapa. Inclusive, eu, que fui candidata a governadora em 2018, estou somando com a chapa de deputado estadual para que a gente possa fazer aí quatro ou cinco deputados estaduais para ser esse contraponto na Assembleia Legislativa, porque o que nós percebemos é que hoje é uma Assembleia Legislativa agachada e que faz tudo que o governador Ronaldo Caiado apresenta e, em muitos casos, ele não precisou nem do líder do governo, porque o próprio presidente da Assembleia foi o seu articulador na Casa Legislativa. O PT tinha prazo, Samuel Estrauto, até o dia 28 de maio e agora tem prazo até o dia 11 de junho. O presidente regional do Partido dos Trabalhadores, Cátia Maria, também para as suas questões, Samuel. Bom dia, Presidente, bom dia. Obrigado aqui por nos atender. Sobre essa questão de Marconi Perillo, que a senhora dizia há pouco, Lula quer que Marconi Perillo esteja nessa aliança com o PT? Olha, ainda não tem essa conversa também com o presidente Lula. Nós tivemos reunião ontem, a nossa executiva, junto com o José Guimarães, que é o vice-presidente do PT Nacional e o coordenador do grupo de trabalho eleitoral, então responsável por dialogar conosco aqui em Goiás. O que existe é o que eu acabei de dizer. Na medida que um partido não tem mais candidato a presidente, é natural que quem está como candidato queira dialogar e enxergar os palanques em cada estado. Então, não tem uma conversa específica do estado de Goiás. E isso não é só com o PSDB, viu, Samuel? Eu, por exemplo, conversei com o Vilmar Rocha essa semana e nós, né, dizendo a ele, olha, tem uma movimentação do PT Nacional, porque, na medida que as pesquisas apontam que pode ser decidido quem vai presidir o Brasil no primeiro turno, as movimentações com aqueles partidos que queriam deixar esse posicionamento para o segundo turno, ela possa se antecipar. Então, não é um partido A ou um partido B. Começa a partir das intenções de voto e definição da eleição presidencial, apontando que o Lula pode ganhar no primeiro turno, uma movimentação de lideranças estaduais que estavam sinalizando para o segundo turno querer aproximar para apoiar o Lula lá, já no primeiro turno, posto que pode não ter a oportunidade de se manifestar num segundo turno. Então, não é um partido A ou um partido B. O PT Nacional se prepara para esse diálogo apontando uma definição para o primeiro turno. Nesse caso, com o PSD, que tipo de consequência pode ter aqui no Estado uma possibilidade de aliança, levando em consideração que o PSD está na base, ou pelo menos parte de seus integrantes, compõe a base do governador? Olha, primeiro precisa fazer a definição nacional. Se define nacionalmente que vai apoiar o presidente Lula, isso abre uma janela para que nós possamos fazer o diálogo aqui no Estado de Goiás. Então, com muita maturidade, a nossa prioridade é fazer o palanque forte do presidente Lula. Hoje, o nosso foco está na federação, no PSB, nessa relação com o PSOL e a rede, que também é uma federação, para que a gente possa construir o melhor palanque que a gente eleja o presidente Lula, derrote o governador Ronaldo Caiado e amplia a nossa bancada de deputado federal e deputados estaduais também em Goiás. Porque nós estamos vendo aí uma crise, falar de segurança pública, o governador gosta de dizer, ontem falou que Goiás tem a melhor segurança pública, isso não é real. E precisa ter parlamentares que possam desmontar esse discurso dele. Porque, enquanto ele bate no peito e chama da minha polícia e merece o nosso respeito à polícia, às polícias do Estado de Goiás, mas a verdade é que o feminicídio aumentou em mais de 50% do governo do Caiado. Nós tivemos só essa semana três feminicídios graves que acabou na destruição de famílias. Nós tivemos aí uma taxa de homicídio maior do que a taxa de São Paulo. Então, enquanto São Paulo, a cada 100 mil são sete homicídios, em Goiás são 12 homicídios. Então, não está boa a nossa segurança pública, nós precisamos melhorar. Se a gente pegar na educação, temos um déficit muito grande, mais de 10 mil professores com contratos. E nós precisamos dar a garantia com o concurso público para que esse professor possa se capacitar, possa ter um quadro permanente que possa oferecer aos estudantes uma educação de qualidade. Então, nós precisamos fazer o debate das políticas públicas e quem queira estar conosco desse palanque para eleger o Lula, derrotar o Caiado, porque é tão ruim para Goiás quanto o Bolsonaro e para o Brasil. E uma dúvida. Quando há pouco a senhora dizia a respeito do PSB, na conversa com o deputado federal Elias Vaz, e aí, em um momento, na resposta ao companheiro Rubem Salomão, a senhora dizia que tinha uma possibilidade de reversão da própria decisão do José Elton de retirar a sua pré-candidatura. É real isso? Isso é possível ou quais alternativas que estão sendo buscadas além do Volmir Amado após essa apresentação, essa manifestação do José Elton na semana passada? Olha, nós temos o nome do professor Volmir Amado e continuamos apresentando o nome dele como nosso pré-candidato ao governo de Goiás, mas com a responsabilidade de buscar ampliar esse palanque. A conversa que fiz ontem com o deputado Elias Vaz é nesse sentido de reconhecer que nós estamos para além do nome do professor Volmir Amado, assim como nós estamos para além do nome do José Elton, porque nós estamos falando de dois partidos que têm uma estrutura partidária significativa, nós temos um deputado federal, eles têm deputado federal também, nós temos dois deputados estaduais, eles têm três deputados federais agora, temos prefeitos, eles também, têm vereadores, etc. Então, nós estamos falando de dois partidos políticos consolidados em Goiás e no Brasil, que um vai ser presidente da República e o outro vai ser o vice. Então, nós precisamos ter essa maturidade no diálogo. E o Elias tem apontado para isso e diz que, inclusive, na reunião da executiva deles, na semana passada, foi ventilada a possibilidade de manter a candidatura do Zé Hélito, inclusive, se não for com a federação. Então, não está fechado dentro do PSB também a possibilidade da candidatura do Zé Hélito. Agora, a nós, do Partido dos Trabalhadores, cabe apresentar o nome do professor Volmi e, na medida que eles mantenham o nome do Zé Hélito, nos interessa fazer esse diálogo para que a gente possa construir, no primeiro turno, uma unificação desses palanques, assim como nos interessa com o pessoal também, para que a gente esteja juntos para fazer com o nosso objetivo de eleger o Lula, derrotar o Caiado e, sobretudo, ampliar as nossas bancadas da esquerda aqui em Goiás, porque nós temos hoje só dois deputados estaduais e nós precisamos eleger mais parlamentares que sejam comprometidos com essa pauta de tirar o povo da pobreza, de gerar trabalho e renda, de dar dignidade, de fazer com que o direito das liberdades democráticas seja assegurado. Então, do mesmo passo que é importante eleger o Lula e derrotar o Caiado, nós também temos a preocupação dentro da federação e o PSB também tem essa preocupação que é de ampliar a bancada de deputado federal e de deputado estadual e é por isso que nós estamos somando para dar a nossa contribuição nessa chapa de deputado estadual por entender que o momento político exige de nós. É muito triste ver as pessoas passando fome, é triste ver a onda de violência que nós estamos enfrentando em Goiás e no Brasil. Então, a nossa responsabilidade é grande e é por isso que nós estaremos abertos a dialogar e não mediremos esforços para criar essa unidade entre a federação, o PSB e a federação da rede, o PSOL. No que depender de nós, enquanto coordenadores do Lula aqui em Goiás, nós trabalharemos nessa vertente para trazer todo mundo logo no primeiro turno. quando houve a informação sobre o adiamento do encontro regional do PT para o próximo dia 11, também houve a informação de que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores ajudaria aqui o Diretório Local na realização de uma pesquisa, no custeio da realização de uma pesquisa. Mesmo com essa retirada da pré-candidatura do José Hélio, essa pesquisa ainda será feita para poder avaliar a densidade eleitoral dos potenciais nomes deste grupo? Sim, a pesquisa está sendo realizada, ela não vai ser uma pesquisa divulgada, ela é uma pesquisa para consumo interno, para que a gente possa enxergar um pouco mais de forma técnica e qualificada como está o cenário em Goiás. Porque o que a gente sabe é o que a gente vê na mídia, cada pesquisa, às vezes, aponta para um lado, tem pesquisa que está com 2%, mas tem pesquisa que está com 8%, então nós queremos ter um mapa de como é que está essa situação, ela está em campo, acredito que até o final da semana a gente possa ter aí o fechamento desse trabalho técnico. Eu, particularmente, tenho defendido que nós não vamos resolver isso com a pesquisa, mas a pesquisa é um instrumento, nós vamos resolver isso na política, porque, como eu acabei de dizer, nós estamos falando de partidos políticos importantes, como o PSB e como o PT. Então, isso vai para além da densidade eleitoral do Volmir e vai para além da densidade eleitoral do Zé Elton. Nós vamos enxergar um contexto maior e onde é que esses partidos estão inseridos na conjuntura política do Estado de Goiás hoje. Então, a nossa tomada de decisão não será por quem está melhor colocado na pesquisa, mas pelos condicionantes que ajudam essa pesquisa a analisar o cenário político do nosso Estado. Cátia, da minha parte aqui, assim, há uma série de questionamentos, mas o nosso tempo aqui ele é reduzido e a gente já está aqui chegando ao final da nossa entrevista. Eu tenho mais uma pergunta de momento. Em relação ao prazo, porque muito se falou do dia 28 de maio, o prazo como uma possível definição por parte aí desse grupo de partidos. e essa data a gente faz aqui referência que seria a data para o encontro estadual do PT. Essa data agora, do dia 11, essa data é mesmo o definidor? É a data que vai canalizar mesmo para a definição dos nomes mesmo desse grupo? Essa vai ser a data referência? Vai ser o prazo? Olha, nós tomamos essa decisão de comum acordo com os partidos da federação. O PT é um partido muito sério. Ontem até, num diálogo com a ex-deputada Isaura Lemos, ela dizendo, olha, Cátia, eu estou enxergando com muita responsabilidade, porque de tudo que eu acompanho do Partido dos Trabalhadores, eu nunca vi uma postura dessa. Estou entendendo que é uma postura para realmente tentar resolver no diálogo. E essa é a nossa intenção. O encontro do dia 11, ele não vai resolver só a chapa majoritária, ele tem outros pontos para serem resolvidos. Nós vamos analisar qual é o melhor cenário político de Goiás, para o PT estar inserido. Nós vamos analisar agora, nesse contexto, a gente dentro da federação, quem é o nome que nós vamos apresentar para compor essa chapa majoritária. E nós queremos fazer isso no dia 11, já acordado com a federação, para não ter aquela questão de que a gente decide uma coisa no PT e depois tem que decidir outra coisa na federação. Então, essa dilatação de prazo foi para dar tempo de construir isso conjunto com a federação. E nós não mediremos esforço para que isso seja consolidado. Mas não vai ser só esses pontos. Nós vamos aprovar lá também todas as pessoas que se inscreveram para ser candidatos ou candidatas a deputados e deputadas federais. Temos uma chapa robusta, nós vamos poder indicar só 14 nomes e nós já temos mais de 20 nomes inscritos. Nós vamos ter que, indiferentemente de outros partidos, cortar nomes porque não teremos capacidade de ter todas as pessoas na chapa. Para deputada estadual, não é diferente. Nós fizemos um trabalho muito robusto. Então, nós vamos poder indicar 31 nomes e nós temos muito mais de... passou quase em 48 nomes, se eu não me engano. Então, nós vamos também ter que fazer um trabalho de enxugar essa chapa. E o que eu tenho orientado? Inclusive, eu, nessa disposição de colaborar, estando na chapa de deputado estadual, tenho essa mesma tarefa, que é... Isso é igual time de futebol. Você coloca todo mundo para treinar e quando chegar na véspera do jogo, você escala quem vai entrar em campo. Então, nós estamos nessa fase no Partido dos Trabalhadores. Nós vamos decidir qual é a melhor tática eleitoral, nós vamos decidir quem vai ser, dentro dessa composição com a federação, o candidato ao governo, mas também temos uma outra decisão importantíssima, que é a escalação, que é montar esse time do Lula para o parlamento, porque nós não podemos deixar o Lula refém nos parlamentos, nem no Congresso Nacional, nem na Assembleia Legislativa. Então, o nosso time, ele precisa ser um time robusto e é por isso que nós estamos nos esforçando. Fizemos 27 encontros estaduais, vamos fazer agora, nesse final de semana, no entorno norte e no nordeste, três encontros e finalizaremos no final de semana de 25 e 26 de junho com o Goiânia, Anápolis e o entorno sul, fechando esses 27 encontros regionais. Então, em todas as regiões, tentando também trazer companheiros e companheiras para compor essa chapa, para que a gente possa ter um time forte escalado para jogar com o Lula no Congresso Nacional e para jogar com o Lula e com o governo de Goiás aqui na Assembleia Legislativa. Então, o encontro do dia 11 parece que ele fica reduzido, a questão de quem é o nome, etc., mas é muito mais do que isso. Nós vamos analisar qual é a política de aliança que nós vamos fazer no Estado de Goiás para derrotar o Caiado, para eleger o Lula e ampliar a nossa bancada. E isso é uma tarefa que é responsável, de muita responsabilidade, e que todos nós, as lideranças do PT, estão envolvidas para que a gente possa tirar a melhor definição para cumprir com esse objetivo. Conosco, Rubens, presidente do PT, do Estado de Goiás, Cátia Maria, aqui no nosso Sinal Aberto. Vista, um abraço e a gente vai seguir acompanhando aqui nesse momento aí de conversas, de definições nessa frente de esquerda em Goiás, assim como também na Nacional. Obrigado pela entrevista, um abraço, até mais. Grande abraço a você e a todos os ouvintes, quem quiser continuar acompanhando esse trabalho que nós estamos fazendo de articulação do time do presidente Lula em Goiás, acompanhe pelas nossas redes, do PT Goiás e pelas minhas redes pessoais, que é Cátia Maria Onde online, para que a gente possa juntos fortalecer e vencer. Não vamos deixar para o segundo turno aquilo que a gente pode resolver no primeiro, elegendo o Lula em uma bancada expressiva de deputados federais e estaduais.